Olá, bom dia turma do segundo ano C, como está essa turma maravilhosa, essa turma nota 10? Espero que bem, nesta manhã, também maravilhosa, nós teremos aí a nossa disciplina de matemática, exatamente, nesta disciplina de hoje, nós teremos o conteúdo medidas de capacidade, o que é isso professora? Olha só, nós devemos aprender hoje, se você já viu, vai aprimorar cada vez mais o seu conhecimento sobre esse conteúdo, se você ainda não viu, vai saber agora, o que é medida de capacidade, ok? Mas, antes de iniciarmos a nossa aula, nós iremos falar com Jesus, exatamente, e nós iremos falar com Jesus cantando, vamos lá, cantar para Jesus, cantar bem alegre, bem animado, cantar com o coração, levando o coração ao Senhor, na verdade, colocando lá as nossas alegrias, né, o nosso sentimento de gratidão, as nossas angústias, então, coloca lá, neste momento, e vamos cantar para Jesus, vamos lá? Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui, quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem, quando Ele passa, tudo se transforma, vai trazendo paz para você, para mim também, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, em todo lugar, conhece bem meu coração, e me conduz em suas mãos, Oba, camarada, oba, camarada, oba, 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 subindo, ia, ia, subindo, ia, ia, subindo lá no céu eu vou, Tristeza já vai embora, porque agora com Deus estou, olha que maravilha, não é? Agora com o nosso coração cheio de Deus, né, cheio de amor, porque Deus é amor, nós iremos aí iniciar a nossa aula de hoje, Exatamente, na nossa aula de hoje, nós teremos aí medidas de capacidade, abram aí o livro de vocês, Exatamente, vamos lá, dando aqui continuidade, eu trouxe para vocês alguns exemplos, olha só, Os líquidos, né, de modo geral, tomam a forma dos recipientes que os contêm, veja, A capacidade é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos, né, seus múltiplos e submúltiplos, olha aí, Olha que interessante, né, o litro também é usado como unidade de medida de capacidade, né, Por exemplo, você tem vários exemplos aí na sua casa, né, de como você utiliza aí a medida de capacidade, É o que nós devemos ver de acordo aqui com os exemplos, olha só, e o que é capacidade? Olha só, vamos verificar, a quantidade de líquido é igual ao volume interno de um recipiente, Repetindo, a quantidade de um líquido é igual ao volume interno de um recipiente, Afinal, quando enchemos este recipiente, o líquido assume a forma do mesmo. Capacidade é o volume interno de um recipiente, ou seja, a capacidade que um recipiente suporta, Olha aí que interessante, não é? Vocês sabiam esse significado de capacidade? Pois é, importante saber. Medido capacidade, como é que eu faço para medir? Né, eu quero saber a capacidade da minha garrafinha d'água, Que é o recipiente que eu vou levar água, né, para todos os lugares, É uma forma de proteção até, né, devido ao atual momento que estamos vivenciando. Então, como é que eu faço para medir aí a capacidade desta minha garrafa? Olha só, para todo o recipiente, podemos medir a quantidade de líquido que ele pode conter. A esta medida, chamamos capacidade do recipiente. No seu dia a dia, você observa que, nos rótulos, né, das embalagens, dos produtos que você compra aí para a sua casa, Vem dizendo aí, no caso, a capacidade de volume que aquele recipiente suporta. Né, por exemplo, aqui, nós temos uma caixa de leite. Nesta caixa de leite aqui, ela suporta apenas um litro de leite. Quer dizer, se eu passar mais, ela não vai suportar, né, e o leite vai aí derronar. Porque não vai caber dentro dela. Um dos objetos mais comuns aí é a garrafa pet, não é isso? Nesse caso aqui é a garrafinha d'água aí. Que, neste caso, a capacidade dela aí, ela suporta apenas aí, né, 500 ml. Então, olha só, é a capacidade que ela suporta, ok? Então, é muito importante a gente observar antes de colocar ali qualquer líquido em algum recipiente, né, Saber qual é a capacidade que ele suporta. Se é 300 ml, né, se é 2 litros, se é 1 litro, se é 3 litros, é muito importante a gente saber. Então, vamos lá, medida de capacidade e volume, o que é? Vamos saber agora, olha só. Capacidade é o volume interno do recipiente, olha só. Então, a gente pode fazer esse reconhecimento, né, através das embalagens aí, pelas siglas em L, D, L e L, que representa o litro, ok? E o volume, o que é o volume? É a quantidade de espaço ocupado por um corpo, ou seja, por um recipiente, ok? E, dando aqui continuidade, nós temos aqui o litro. O que é o litro? O litro é uma importantíssima peça para medir a capacidade de um recipiente. Ela é a unidade de medida padrão para essa grandeza. O litro é simbolizado por L, ou L minúsculo, ou L maiúsculo, ok? Quando o recipiente está totalmente cheio, dizemos que ele adquiriu o volume. Então, passamos a indicar em metro cúbico, ok? Unidade oficial do sistema internacional, né, para medidas de volume e capacidade. Essas grandezas, né, portanto, sempre se relacionam, ok? No caso, o nosso, é essa, mas no sistema internacional, é S, ok? Então, esta é a forma que a gente utiliza aí, né, para falar a capacidade de água, né? No caso, a unidade padrão aí é o litro, ok? Agora, a gente vai para o livro, exatamente, onde aí no livro de vocês, na página 226, nós temos aqui, medidas de capacidade, olha só. Observe os produtos que consumimos em nosso dia a dia. Exatamente, nós temos aí, né, vários produtos. E assim, os produtos contidos nessas embalagens são líquidos, observaram? Para medir a quantidade de líquido, usamos a unidade fundamental de volume. Qual é essa unidade fundamental de volume? É o litro, exatamente. Exatamente, em muitos recipientes, cabe mais que um litro de líquido, exatamente. Em outros, cabe menos que um litro. Já observaram? Para medir pequenas quantidades de líquido, que cabem em um copo ou em uma xícara, usamos o mililitro, ok? Dando continuidade, o símbolo do mililitro é ML, ok? Dando continuidade. Aí vocês têm uma família linda, né, no horário aí do café da manhã, exatamente. Onde a mãe das crianças diz assim, este suco é de laranja, vocês irão adorar, né? Para colocar este suco de laranja neste recipiente, ela teve aí que saber a capacidade deste recipiente, ou seja, quantos litros cabe aí neste recipiente. Para isso, ela utilizou aí a capacidade, né? Que com certeza vem aí no objeto, né? Que no caso desta jarra de suco, vem dizendo no ato da compra, né? Quanto é a capacidade, ou quanto suporta essa jarra de suco, ok? Dando continuidade. De acordo com a cena, todas as crianças vão poder se deliciar com um suco bem geladinho? É... sabem por quê? Cada copo é capaz de armazenar aproximadamente 200 ml, ok? Cinco copos de 200 ml de qualquer líquido são iguais a um litro. Então, a jarra da mãe dessas crianças aí tem quantos litros? Hum, na verdade. Então, se eu tenho aí cinco crianças e cada copo equivale aí a 200 ml, quer dizer, então, que a jarra de suco, né? Vai dar aí para todos saborearem este suco de laranja aí, né? Porque a quantidade de suco é compatível com a quantidade de pessoas que estão aí à mesa para este delicioso café da manhã, ok? Dando aí continuidade, exatamente. Nós vamos agora para a página 227. Abram aí o livro de vocês, na página 227, ok? Vamos lá. O que a gente pode observar aí, né? Pense e responda da melhor forma. E tem A. Ricardo quer comprar um litro de iogurte, olha só. Quantos potinhos de 200 ml ele precisa comprar? Quanto será? De acordo com a sua observação. B. Fernando comprou duas garrafas de refrigerante de 500 ml. Quantos litros ele comprou? Dois. A Alice tem, na geladeira, quatro copinhos com 250 ml de chá. Quantos litros de chá a Alice tem? Três. Para Fernando comprar dois litros de água, de quantas garrafinhas de 500 ml ele precisa? Quatro. Qual é a quantidade de líquido que cabe no recipiente maior? Cinco. Se com um litro de suco eu encho quatro copos, de quantos litros de suco necessito para encher 16 copos? Reparta conforme o modelo e responda. O que você observa aí? Você tem quantas caixas de suco? Quatro. Não é verdade? Em cada caixa de suco, corresponde aí a quatro copos de suco. Não é verdade? E quatro caixas irão dar quantos copos de suco? Se uma caixa equivale a quatro copos? E no caso de quatro caixas, equivale a quantos copos de suco? Não é verdade? E cada caixa dessa é composta por um litro de suco. Então, quantos litros de suco eu tenho no total? Se cada uma equivale a um litro? Responda aí no seu livro, dando continuidade na questão número seis. Cada recipiente de refrigerante tem dois litros. Quantos recipientes são necessários para completar dez litros? Descem as garrafas que faltam. Um litro de leite, na sétima questão. Um litro de leite enche cinco copos de 200 ml. Um litro de leite enche cinco copos de 200 ml. Complete a tabela para saber a quantidade de leite que cada criança bebeu. Olha só. Então, a gente observa aí que Marcos, que é a primeira criança, toma aí dois copos por dia. Em dois dias, então, quantos copos ele tomou? Em três dias? Em quatro dias? Faz aí essa continha e responde. Aí eu até lembro mesmo. E Fernanda, Fernanda já toma aí quatro copos de leite por dia. No segundo dia, então, ela tomou aí quantos copos? E no terceiro? E no quarto? No caso aí, em dois dias ela tomou quanto? Você vai somar o primeiro dia com o segundo dia. E no terceiro dia? Você vai somar o primeiro dia mais o segundo dia mais o terceiro dia e vai dar o total. E no quarto dia? Você vai ser a soma desses quatro dias, né? Então, você vai somar aí quatro, quatro meses, né? Que é a quantidade aí de leite que a Fernanda toma por dia. Maurício, agora vamos ver a quantidade de Maurício. Maurício toma aí três copos de leite por dia. Então, no segundo dia, no terceiro e no quarto dia, faz aí essa soma e diz pra gente no total quantos copos de leite o Maurício toma aí em quatro dias. Então, faça essa continha, não é? Você vai somar aí o três, quatro vezes, o que equivale aí a quatro dias, ok? Então, pessoal, esta atividade, ela está disponível pra vocês tanto na plataforma como no grupo, certo? Mas ela vai ser realizada no livro de vocês, certo? Não esquece de mandar a devolutiva pra eu poder colocar lá a sua presença na frequência, certo? E qualquer dúvida é só perguntar que estamos à disposição. Desde já eu deixo pra vocês o meu abraço virtual bem carinhoso e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.